A Suprema Corte americana validou o decreto anti-migratório de Donald Trump, que proíbe a entrada de cidadãos de seis países de maioria muçulmana em território americano. Trump celebrou o que classificou como tremenda vitória para o povo americano sobre a histérica oposição dos democratas e da imprensa. A corte considerou que Trump apenas usou, de maneira legítima, suas prerrogativas em matéria de imigração. O texto ratificado é a terceira versão de um decreto sancionado pela Casa Branca em 27 de janeiro de 2017, apenas uma semana depois da posse de Trump. Essa última versão fecha as fronteiras americanas para cerca de 150 milhões de pessoas procedentes do Iêmen, Síria, Líbia, Irã, Somália e Coreia do Norte. Críticos ao texto denunciam um decreto anti-muçulmano e destacam que a Constituição proíbe a discriminação religiosa. Desde sua chegada à Casa Branca, Trump alega que é livre para restringir o acesso ao país em nome da segurança nacional e que o objetivo do decreto é impedir a entrada de terroristas estrangeiros no país. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, os ataques mais graves registrados nos Estados Unidos foram cometidos por americanos ou por pessoas procedentes de países que estão fora do decreto. Legenda Adriana Zanotto